Seja crente em Jesus Jesus me guia com amor Na fé, na paz e no seu temor Meu ser, desejo consagrar A Jesus que veio para me salvar Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim, reina com Ele poderei Sou a Jesus Me apegarei De mal nenhum Me recearei Confio sempre em seu poder Nada poderá jamais me abater Diga Sou crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim, reina com Ele poderei Ao fim do meu peregrina E com Cristo Jesus reina Aleluia Serei ditoso e bom e feliz E ao fim, reina com Deus No glorioso, santo e excelente país Pai Eu crente em Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei A Ele sempre obedecerei A Ele sempre obedecerei Terei em mim seu santo amor E ao fim, reina com Ele poderei Com Ele poderei Com Ele poderei E ao fim, reina com Ele A Ele se derrubir